Hoje o Auto Esporte começa logo depois da Fórmula 1 e você vai ver linhas e atentórios do modelo Spyder mais caro do mundo. Para quem gosta de cair na estrada, um roteiro pelo litoral capitalinense. Firebird, o sonho dos anos 50. Auto Esporte, hoje logo depois do grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. A Caoa é o maior revendedor Ford da América Latina, por isso ela compra mais. E quanto mais a Caoa compra, mais barato ela vende. E quanto mais barato ela vende, mais gente compra na Caoa. É por isso que a Caoa não para de crescer. E é por isso que quanto mais a gente cresce, mais você ganha. Caoa, o maior grupo Ford da América Latina. Neste domingo tem Sandra Bullock e Ben Affleck em temperatura máxima. Ele estava viajando para se casar com a mulher de seus sonhos. Só que encontrou no caminho, uma garota muito especial. Eu acho que eu nem te conheço direito, mas tem alguma coisa errada com você. E ele vai viver uma aventura muito louca, que pode mudar para sempre a sua vida. Você deveria se divertir mais antes que a vida acabe. Tem alguma coisa errada, ele já devia ter ligado. Forças do destino, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Agora o samba já tem o seu perfil. Jorge Aragão, perfil. Podemos sorrir. Nada mais nos impede. Não dá para fugir dessa coisa de pele. Eu disse a você que eu tinha um amor. E foi que mandou você me desejar. Também adorei o que você gostou. O conhecimento, a sabedoria e a maturidade, eu estou adquirindo com o tempo. Por isso, para mim, envelhecer é uma conquista. Participe da coleta da solidariedade. Faça já sua doação no Banco do Brasil. Agência 3475, dígito 4. Conta corrente 15000, dígito 2. CNBB e Caritas Brasileira agradecem. Domingo no Fantástico. Prepare-se para fazer uma incrível viagem por uma das maiores minas de diamante do mundo. E conhecer a brasileira que toma conta desse verdadeiro tesouro. Na série, o bicho tá solto. A guerra no mundo animal. Eles são capazes de usar os golpes mais sujos na luta contra os seus inimigos. E ainda, você vai conhecer o maior navio do planeta. Uma autêntica cidade flutuante que tem o tamanho de três Titaniques. Em vários momentos, a gente até esquece que está dentro de um navio. Como por exemplo, agora em um elevador panorâmico. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. Quer a melhor oferta? Nas Casas Bahia, tá em casa. A Universidade Estadual de São Paulo, Unesp... A Universidade Estadual de São Paulo.